Eu... Cara, eu não tô com expectativa, por quê? Porque do ano passado foi uma merda Então... Mas ver essa expectativa também é bom, né? Porque qualquer coisa já agrada Mas todas as cinemáticas do LoL eu gosto muito Eu nunca vou esquecer quando lançou aquela, uma nova vorada Eu era bem criança e eu fiquei apaixonado pelo jogo, velho Até hoje espero que lance uma cinemática que me deixe hypado assim Vamos ver Tem legenda, ó Oxi Quem aí tá falando? Oxi, mulher Eu pensava que era o Silas, é o Trynda, né? Que linda! Nossa, é a Kayle então É a Kayle O pessoal achava que era a Fiora, Darius É a Kayle Essa roupa da Morgana Cara, olha que foda Cara, eles lutando, sincronizados É muito foda, né? Morgana Cara, eu sou o time Morgana Não gosto muito da Kayle It's in my blood It's in my veins Oh, Morgana é branca? Nossa, na minha cabeça A Morgana era assim Sei lá, mórbida, roxa Meu Deus, tá a cara da Kayle Essa roupa tá linda Mas ela tá muito humana Humanoide, né? Eu sei que ela é humana Humanoide Mas ela era mais Monstrosa pra mim Ai, que linda Eu nem sei a história Da Kayle com a Trox Esses são Os negócios do Shin Não, né? Biagi É o Yasuo Você quer o Wukong É a cicatriz do Yasuo Porque ele tá velho Agora ele só tá platinado Nossa, mas todo ano o Yasuo Não é funemático Mentira, só foi um, eu acho Não, mas porque ele tá velho mesmo Não tá só platinado Nossa, velhaço O que aconteceu? Era uma flecha da Ash? As Kindred Meu Deus do céu Eu sempre quis Sempre quis Cinemática com a Kindred Caralho, que foda Ih, foda Mano, que linda Nossa, velho Nossa, mas esse X1 é meio engraçado, né? É porque o Kindred não deixa morrer Nem o Trinda Tipo, quem que ganha? O Imortal contra a Morte Nossa, ele tá muito bonito Ai, a gente é muito engraçado Amei Amei Mas nossa, só pegaram os campeões de 1900, né? Mas eu gostei A música não é uma Waking Mas tá muito foda também A letra é linda Nossa, mas Os Kindred aqui Nota mil Meu Deus, isso aqui é perfeito, velho Isso aqui é perfeito A Ash não tá de saia? Como assim? Eu não sei Eu acho a Ash sem graça Ela correndo de calça lag Eu não sei Eu acho a Ash meio sem graça Mas o Trinda tem meio sem graça Só que o Trinda ficou bacana Porque tem esse negócio dos Kindred, né? É tipo Dá significar alguma coisa Alguma metáfora Alguma coisa muito foda da Lore Assim, o Kindred tá justamente Tipo do Trinda, sabe? A Morgana A Kayle E o Atrox Eu não entendo muito dessa história aqui Mas eu acho que isso aqui é tipo Passado, né? São campeões antigassos E o Yasuo é no futuro? Ou a gente vai pular? A gente vai ter um timeskip em Runeterra? Sei lá Eu achei a Morgana muito Kaiça E a Kayle muito Luxe Mas elas tão lindas É muito legal ver elas juntas A Kayle tá com um ranço, né? Não sei se é do Atrox ou da Morgana Os Kindred já aparecem nas três partes Mas só na do Trinda fica bem explícito Ah Então essa flecha aqui Talvez seja a dos Kindred, né? Que aparece Não da Ashe Mas quem que o Yasuo tá lutando? Ai, mas tá lindo Tá lindo Ok, Riot Games Nós desculpamos ano passado Ai, mas dá raiva Que todas as cinemáticas Elas tipo É um monte de cena linda Bacana Que não dá em nada, mano Não acaba Mas isso tá muito foda, velho Yasuo Daddy Gente, aquilo é Grampa Ai, nota 10 só pela Skindred, velho Isso é muito foda São os melhores campeões, né? Visualmente E em questão de Lory também Na minha opinião Eles são perfeitos Por que a Skindred não mata? Ah A Skindred não existe Ah Gente Olha o Verts fechando Ele tá voltado Será que toda vez que ele ulta Ele luta com a Skindred? E a Ashe salvou ele Ele não morreu? Olha que reflexão perfeita Ah Da hora Ai, gostei Agora até a Ashe ficou legal Amei Mas onde que a Skindred Aparecem aqui Na Kayle e o Atrox? 1,39? Bicha, cadê? É isso aqui? É essa silhueta aqui? Nossa A silhueta da loura Oxi Ai, que da hora Então quer dizer que as pessoas estão morrendo? O Yasu não morre então, né? Deixa eu ver Talvez o Yasu morre Talvez o Yasu morre Eita Ah, os olhos aqui Caralho, gente Que foda Amei A Skindred são a morte mesmo, né? Então morreu o Yasu Ah, por isso que tá no futuro Porque não podem matar o Yasu agora, né? Ele é queridinho por todos os incéssos Ele só aceitou, né? Que lindo E o Trynda ficou por último Porque é bem explícito, né? Amei Nota 10 Total Nossa Que lindo, gente Será que toda vez que ele ulta Ai, que foda Amei Nota 10 Parabéns Parabéns, Riot Vocês conseguiram, véi Nossa Em questão Fiquei impactado Em questão assim de Sei lá O roteiro Essa aqui ficou muito foda, mano Porque tipo Eu amo uma nova alvorada Mas é só A galera se batendo Tinha até anexos Invocadores Sei lá As outras também Umas guerras assim Meio sem anexos Mas Essa aqui tá muito linda Tá tipo simbólica E Cheia de analogia, né? Amei Nota 10 A música já não é das mais fortes Mas Amei Tinha é Mas M può Tinha Tinha